Música Bom, no meu entendimento, a história social do trabalho é uma abordagem, uma forma de pensar e produzir conhecimento sobre a história que coloca em destaque as maiorias da sociedade que historicamente são constituídas de trabalhadores, de setores sociais que produzem a riqueza, que geram as condições de existência da própria sociedade humana e que tradicionalmente, no conhecimento histórico mais tradicional, digamos assim, acabam ficando, em geral, são desconhecidas, são ignoradas, quer dizer, ela seria o oposto daquela concepção que costumava se definir como a história de grandes personalidades, a história vista apenas a partir do Estado, das grandes figuras, das classes dominantes. Então, acho que isso é o que define, em linhas gerais, o campo da história social do trabalho. Música Você tem uma dimensão que é, digamos, a experiência do trabalho em si, as várias formas em que as pessoas trabalham, como é que é o processo de trabalho, como é que são as habilidades, como é que são os ofícios variados, a divisão, inclusive nisso você já vai percebendo quais são os lugares ocupados em cada tipo de trabalho por homens, mulheres, brancos, negros, indígenas, imigrantes de várias origens, nacionais, imigrantes internos e imigrantes. Então, você tem toda a diversidade presente, não só as formas de produção, mas a como que diferentes perfis, diferentes grupos de trabalhadores se situam dentro disso em cada momento da história. A segunda que é a dimensão da cultura, da sociabilidade, da identidade, isso é uma coisa também muito interessante, muito rica, onde a gente aí também faz conexões, evidentemente, com a antropologia, com a sociologia, com outros. E, por fim, aquilo que tradicionalmente até era, talvez, a origem dos estudos da história social do trabalho, que é a organização de classe, propriamente dita, a organização reivindicativa, a construção de sindicatos, de movimentos, de greves, de campanhas, e a participação política, tanto do ponto de vista da política eleitoral, quanto de organizações, organizações que visam transformações mais profundas na sociedade, que em vários momentos, ao longo da história, os trabalhadores também participam. Então, na verdade, quer dizer, você tem, nessas três dimensões, na forma como elas se combinam e se cruzam, um leque de riqueza muito grande. A grande maioria das pessoas, e ao longo da história, de diferentes formas, mas vive do seu trabalho, de uma maneira ou de outra, e, na verdade, ao mesmo tempo, o trabalho é onipresente, ele está em tudo, e, talvez, também, por estar em tudo, muitas vezes, ele não é, a gente não faz uma reflexão mais profunda sobre o que é trabalhar, sobre o que significa ser trabalhador, ou em que medida cada um se identifica ou não como trabalhador, em que medida, sendo trabalhador ou participando da classe trabalhadora, a gente transforma e cria as condições de existência do país, da sociedade. Então, nesse sentido, as narrativas, em geral, sobre a história do Brasil, elas ainda, apesar da gente ter décadas de pesquisa na história social do trabalho, elas ainda são muito pobres em relação a refletir adequadamente a participação da classe trabalhadora na construção do país, na existência do país e, inclusive, na construção do futuro do país. Claro que a expansão das universidades públicas, a expansão dos cursos de história, das pós-graduações de história, hoje nos ajudou. A gente sabe um pouco mais sobre, durante muito tempo, a gente sabia alguma coisa sobre Rio e São Paulo, um pouquinho sobre Rio Grande do Sul, Minas, Pernambuco, Bahia, talvez no máximo. E, fora isso, havia a gente, sobre partes inteiras do país, a gente não tinha nenhum trabalho acadêmico mais consistente, por exemplo, pesquisando. E, ao mesmo tempo, a gente não está simplesmente estendendo para outros lugares aquilo que já foi feito. A gente tenta também, cada pesquisa nova, fazer, levando em conta os temas novos, os desafios que estão colocados. Toda vez que a gente faz uma pesquisa mais sistemática, a gente descobre que as questões relativas ao trabalho, na verdade, elas são questões centrais em todos os momentos da história. O conhecimento histórico mais difundido, mais tradicional, é que normalmente apaga isso. Eu acho que uma particularidade da história social em geral e da história social do trabalho em particular é que a diversidade de fontes na qual nós buscamos conhecimento ela é imensa, praticamente inesgotável. Quer dizer, a gente trabalha tanto com fontes que já são comuns a outras abordagens, como a documentação, os vários tipos de documentação estatal, a documentação, a imprensa, a bibliografia secundária, a bibliografia de época, dependendo do tema que se trabalha. Mas a gente trabalha também, dependendo do período, muito com história oral, trabalha com documentação, no caso do Brasil é muito importante, para o século XX, por exemplo, documentação das polícias políticas, a documentação da justiça do trabalho, no nosso caso no Brasil é uma documentação fundamental. No meu caso, praticamente, eu trabalho bastante também com documentação diplomática, documentação de inteligência estrangeira, que também em muitos momentos, por vários motivos, aborda questões relevantes para o estudo do mundo do trabalho, de questões sociais que às vezes não estão tão publicizadas no momento do processo, mas que posteriormente a gente tem a chance de ter acesso. E fora isso, a gente tem, tem muita gente que trabalha também com documentação criminal, processos do mundo judiciário também, enfim, há uma variedade muito grande, documentação cartorial, dependendo do período. Então, quer dizer, a gente tem o leque de fontes possíveis, realmente ele é muito, nem mencionei, talvez uma das que sejam mais óbvias, para nós que é a documentação sindical também, que muitas vezes tem uma dificuldade, inclusive, de preservação e de acesso, mas que é extremamente relevante, e de várias outras formas de organização também de trabalhadores, tanto no âmbito da produção e da sua representação enquanto categoria de trabalhadores, mas também, às vezes, dos seus espaços de sociabilidade. Eu acho que a gente, no Brasil, no campo da história social do trabalho, demorou um pouco para começar a enfrentar de uma forma mais profunda, mais sistemática, por exemplo, as questões da relação entre classe, gênero, raça e outras formas de identidade. Outra frente que eu diria que a gente tem muito a avançar é a questão da história global do trabalho. A gente tem entrado, o Brasil tem um protagonismo grande, inclusive, no campo da história global do trabalho, mas eu entendo que o desafio metodológico e historiográfico, inclusive a questão de integrar, por exemplo, as questões relativas ao mundo do trabalho com as questões de relações internacionais, com as questões de formação e reconfiguração do próprio Estado Nacional, na sua relação com processos globais e com outras nações. Então, talvez, se eu fosse colocar assim, qual é a grande missão da história social do trabalho no Brasil, eu diria que é se contrapor a um processo tradicional de construção do conhecimento histórico, que ainda hoje, inclusive, na perspectiva de muitas pessoas que têm uma visão crítica, que têm uma alta qualificação como historiadores, mas ainda reproduzem, em grande medida, um tipo de narrativa, um tipo de abordagem que apaga, sistematicamente, a presença dos trabalhadores como protagonistas na história. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.